Vamos ao vivo novamente com Israel Espíndola, porque o Israel Espíndola está agora na paróquia de Nossa Senhora Aparecida. O que você faz por aí, Israel Espíndola? Bom dia pra você! Muito bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos que estão acompanhando o RCN Notícias desta terça-feira. Pois é, Ana, estou aqui na igreja de Nossa Senhora Aparecida porque já começam aí os preparativos para as festividades da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. E no dia 2 de outubro nós teremos um leilão de gado já fazendo parte aí das festividades. Bom, pra falar sobre este assunto eu converso com o Padre Júlio Silva, ele que é o parco aqui da igreja. Padre Júlio, como irá funcionar aí este leilão de gados? Bom dia! Bom dia! Então, saúdo também vocês da RCN, a Ana também e todos aqueles que nos acompanham. E é uma alegria ter a presença de vocês, até porque a festa de Nossa Senhora Aparecida, ela tem uma proporção enorme, uma vez que ela é padroeira do Brasil. E os meios de comunicação nos ajudam muito a fazer chegar o conhecimento desses devotos à nossa programação. Então, a festa da Padroeira, ela tem duas dimensões, a dimensão religiosa e a dimensão social. A dimensão religiosa é a novena. São nove dias, como o próprio nome já indica, onde as pessoas, por uma necessidade, por uma graça, elas fazem um caminho ininterruptos, colocando por esta intenção. E depois, então, a gente alcança inúmeros testemunhos de graças alcançadas através da poderosa novena da Padroeira do Brasil. De 3 a 11 de outubro. Inicia sempre com o Santo Terço, às 18h30 e às 19h da Santa Missa. Cada dia da novena vem um padre da nossa região, com uma intenção e temas específicos nos ajudando a rezar. E no dia 2? E aí, então, concluindo a dimensão religiosa, o dia 12 é o dia que a gente chama de dia solene. De Nossa Senhora Aparecida, né? Então, dia 12, nós temos a grande concentração dos devotos, que antes acontecia no ginásio esportivo, mas agora, por ocasião da pandemia, serão divididos em seis horários de missa. Seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis e dezoito. De duas em duas horas. E os padres da cidade, de Três Lagos, estarão aqui, cada horário, um padre celebrando. Para que a gente possa, com bastante segurança e tranquilidade, agendando o nosso horário e evitando aglomeração. Que bacana. Agora, padre, é importante a gente falar dessa parte religiosa também, para que os católicos aqui de Três Lagos possam vir até a igreja, fazer as suas preces, agradecer as bênçãos conquistadas, mas também a igreja também tenha o lado festivo. E eu gostaria que o senhor falasse, explicasse para nós, como é que vai funcionar também, já nessas comemorações. Muito bem, então essa que é a dimensão social da festa, né? Dizia da dimensão religiosa, então essa é a dimensão social. Então, veja bem, né? Aqui, na paróquia Nossa Aparecida, todos os finais de semana acontecem inúmeros batizados, casamentos, ao longo da semana, no horário comercial, inúmeras pessoas passam aqui, rezando o terço, fazendo suas ofertas, acendendo vela. Então, a igreja, ela está na sociedade, a serviço da sociedade. Então, fazer a festa social, é viver aquilo que o ato dos apóstolos diz, os irmãos tinham tudo em comum, dividiam os seus bens com alegria. Então, essa é a nossa casa, a casa da mãe, a casa de todos os filhos, de todos os devotos, é a tua casa. Então, todos nós precisamos zelar e cuidar dela. Então, a dimensão social da festa, ela tem essa importância de fraternidade, realmente, de comunhão, de unidade entre os devotos. E todos participam, como pode, né? Tem pessoas que doam um litro de óleo, outros doam um frango, aqueles que têm um poder aquisitivo, doam um gado, uma novilha, outros doam um eletrodoméstico, outros doam artesanato, outros doam pratos, né? E tudo é muito rico, tudo é muito belo, porque tudo tem o amor, o carinho, a fé e a devoção que colocou ali naquela oferta. Então, a dimensão social, tem uma novidade esse ano, o dia 2, que abre, então, as festividades com o leilão. Então, nós teremos o leilão de animais, no dia 2, e esses animais seriam isso, novilha, porco, carneiro, cavalo, e aí, tanto também, limpo também, que eles chamam, né? Que vai estar acontecendo aqui, neste espaço, mas pelas plataformas digitais. E no dia 9, tem um leilão, e este leilão já é de utensílios, e artesanatos, e pratos. Então, todos podem participar, porque é mais acessível. Então, se você faz uma imagem customizada, se você tem o dom da cozinha, e sabe fazer pratos deliciosos, se você sabe trabalhar com bordado, crochê, pintura, e também as ofertas que você pode adquirir também comprando, aí a gente vai estar fazendo este, que já tem um, este caráter realmente mais nosso, né? Que já é costume da paróquia, esse já acontecia nos anos anteriores. Então, é dois leilões, dia 2 de animais, dia 9, de utensílios, e também vai estar acontecendo também online, né? Pelas plataformas digitais da paróquia. Agora, padre, é importante também salientar que todo esse recurso arrecadado é para as despesas da própria igreja. Exatamente, né? Como eu dizia, aqui é a nossa casa. E como não é diferente na tua casa, aqui, às vezes, é uma torneira que você precisa chamar um encanador, hora você precisa chamar um eletricista, hora você precisa colocar a placa solar que nós colocamos esse ano, hora você precisa fazer investimentos no prédio, você precisa regularizar, você precisa cuidar, né? Isso, enfim, inúmeras situações que nos desafiam. Se na nossa casa já não é diferente, imagina a igreja, que tem muita gente que passa, que usa esse espaço. Então, nós precisamos cuidar. Afinal de contas, nós vamos passar e a igreja permanece fazendo história, né? Em 2023, início de 2023, nós já vamos celebrar 40 anos de paróquia. Sabemos que enquanto igreja, tem um tempo muito maior que isso. Desde quando os ferroviários aqui chegaram em Três Lagoas, eles mesmos já fundaram, o próprio povo ferroviário fundou esta igreja. Mas a igreja reconheceu enquanto paróquia há 40 anos. Então, imagina quantos padres aqui passou, quantos benfeitores que nos antecederam aqui passaram. Nós estamos construindo o tempo presente e precisamos deixar com muita responsabilidade para os futuros que irão gerir, administrar pastoralmente esta comunidade, né? Agora, quem está nos assistindo ou está nos ouvindo através da Cultura FM, tem alguma dúvida, quer ajudar, quer fazer uma doação, ou até mesmo participar. Qual é o telefone de contato para que eles possam, assim, esclarecer e, claro, também das redes sociais, onde a igreja também se faz bastante presente. Muito bem. Então, você pode procurar a Secretaria Proquial aqui mesmo, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, que fica sempre no atendimento do meio-dia às 18 horas. E você pode também ligar no número WhatsApp, que é 67-9900-8964. 9900-8964. E aí você pode estar tirando suas dúvidas e participando de várias formas. Todos podem participar, né? Esta festa social, ela tem isso, o leilão de animais, como dizia, o leilão de utensílios, e tem a tradicional kermesse, que é 10, 11, 12. A tradicional kermesse, que já conhecemos bem, é onde tem aquelas delícias todas, né? Pastel, cachorro-quente, chiquibe, frango, enfim, uma variedade de alimentos aí, tanto por drive-thru, como para aqueles que desejam comer aqui. Estava aguardando o decreto municipal, tendo em vista a pandemia, fazendo na rua, aberto, a Prefeitura nos ajuda sempre também, a Secretaria da Cultura. Fica aqui o nosso agradecimento pelo apoio. E aí a gente consegue fazer com bastante responsabilidade também esta festa social e também a festa religiosa, né? Tá certo, padre. Muito obrigado pelas informações. Então, tá aí, então, Ana, dia 2 de outubro, já começam, então, as festividades de Nossa Senhora Aparecida, como o padre Júlio Silva mesmo já nos explicou, em dois âmbitos, no social e também no religioso. Vale ressaltar que a paróquia também vai tomar todas as medidas dos protocolos de biossegurança. Então, se você é devoto de Nossa Senhora Aparecida, quer acompanhar a novena, entre em contato aqui com a paróquia para saber certinho o horário, para evitar aquela aglomeração aí demasiada e assim a gente conseguir também combater aí o vírus do novo coronavírus. Ana, eu volto com você.